O que é o governo? O que é o governo? O governo é uma decretação de quem ou não conhece o sistema, não conhece o histórico da Previdência Social brasileira e a construção que se fez na Constituição, ou de fato aponta para um projeto claro, aliás está escrito na lâmina da capitalização, que é o modelo alternativo ao atual modelo brasileiro. Se ele é alternativo, ele substitui o modelo de seguridade pelo modelo de capitalização. E eu ouso afirmar aqui, como quem trabalha nesse tema há 30 anos, de que esse é um modelo absolutamente sustentável. Porque ele é um modelo quatripartite. Ele não apenas tem a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e da União, porque a União está na Constituição como contribuidora, e ela nunca passou de um terço, mesmo nos momentos de maior crise, nunca passou de 29% nos momentos de maior crise, mas também tributa o capital, através das contribuições sociais que são colocadas sob faturamento e lucro das empresas. E a substituição que é proposta é dizer para o cidadão o seguinte, nada disso mais contribui para sustentar a Seguridade Social brasileira, e agora vai você, cidadão, você sozinho, que é o que se aponta, lá para o banco, resolver sua vida. Ou para o que puder, quando puder, você e o banco, e você que se vire. E lá na frente, se não for possível bancar o seu salário mínimo, o Tesouro entra. O Tesouro não pode entrar agora para bancar a pensão por morte um salário, o Tesouro não pode entrar agora para bancar o BPC de um salário mínimo a partir de 65, mas pode entrar, quando estiver no banco privado, para garantir um salário mínimo no regime de grande lucratividade do sistema financeiro brasileiro. E o que é que se diz para a sociedade? Nós estamos acabando com os privilégios. Aí, quando nós olhamos, nós dizemos o seguinte, Paulo Guedes, Rogério Marinho, ministro e secretário, nós estamos abrindo todos os dados, isso não é verdade? A lâmina que vocês trazem, que já foi trazida aqui há 10 dias, o único dado que vocês abrem é o dado de onde estão as perdas, a economia, que é exatamente dizendo o seguinte, do 1 bilhão e 200, 1 trilhão e 12, é juntando a aposentadoria dos mais pobres, que vocês próprios reconhecem, que é até dois salários mínimos e 83%, mais a LOAS, que é exatamente o benefício de prestação continuada sobre os idosos pobres e as pessoas com deficiência, mais o abono salarial. Isso aqui dá 1 trilhão e 12. Apenas o resto está sobre os servidores públicos. Então, não adianta falar da proporção matemática. Claro que a regra matemática não caiu, mas a regra tributária de capacidade contributiva também não caiu. O que vale é a capacidade contributiva de cada cidadão. E os pobres não têm capacidade contributiva. É isso que vale na regra tributária, de quem pode contribuir. E esses não podem. 50 reais para quem ganha um salário mínimo é muito. É muito. E o que vocês dizem para a sociedade é o seguinte, se eu não fizer a reforma, não tem educação e não tem saúde. Vocês estão dizendo para a sociedade que quem vai custear matrícula na escola é o abono salarial. Vocês estão botando em confronto quem ganha um salário mínimo com a empregada doméstica. Vocês estão botando em confronto a matrícula da universidade com a aposentadoria, com o BPC do idoso pobre. Vocês estão botando em confronto o prato de comida da pessoa com deficiência com a vacina. Quando, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando de quem ganha até dois salários para dar para os bancos. É isso que vocês estão fazendo. E o que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho. E há quatro meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego. Ele ainda não disse. Como é que vai impedir a quebradeira das empresas de construção civil do Nordeste que não conseguem mais fazer o Minha Casa Minha Vida? Como é que a indústria já caiu mais de novo agora, um percentual, e não há política industrial no Brasil? Por que o BNDES para de ter linha de crédito? Por que não tem mais linhas de investimento? É por causa da reforma da Previdência? Aí vem a outra pergunta. Esse 1 trilhão e 200 bilhões vai entrar para a economia, para a educação e para a saúde? Qual é o custo da transição? Esse é o dado fundamental que não chega aqui. Nenhum requerimento de informação que foi entregue até agora ao governo teve esta resposta. O custo da transição de um modelo para o outro vai comer muito mais em 10 anos do que 1 trilhão e 200 bi. Todas as Previdências até agora que foram para a capitalização tinham uma previsão que, aliás, até agora vocês não deram qual é. Só na Argentina foi 18 vezes maior do que o previsto. Na Bolívia foi duas vezes e meia maior. Na Polônia foi 14% do PIB. No Chile foi 18 vezes o PIB. Qual é o custo da transição desse regime no Brasil? Em 10 anos vai ser 1 trilhão? Senhor ministro Paulo Guedes, senhor secretário Rogério Marinho, esse dinheiro não é para investir em coisa nenhuma. Como é que vai custear o atual sistema de aposentados e pensionistas com 1 trilhão se nós não sabemos qual custo é essa transição? Quando vocês tiram da Constituição que os atuais benefícios manterão o valor real das aposentadorias, como é que vocês vão dizer para os atuais aposentados e pensionistas que eles não serão prejudicados? Como é que vocês vão manter a aposentadoria e pensão dos atuais? Se o déficit vai aumentar, quem vai bancar? É o atual Tesouro? Vocês vão, na verdade, aumentar o déficit. Um déficit que hoje vocês falam que é 200 bilhões? É mentira! É mentira! Pegue todos os dados, o déficit hoje ele existe, mas é de 54 bi, ministro. E nós podemos provar isto. Nós podemos provar isto. É uma mentira atrás da outra para a sociedade brasileira. Falem a verdade. Aliás, vocês disseram do governo Michel Temer e o deputado Rogério Marinho foi o relator que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou. Vai ver lá a fila do Anhabaú, as filas no Rio de Janeiro. Cadê os empregos da reforma trabalhista? Até a bagagem ia diminuir o preço das passagens. Estamos vendo aí o preço das passagens onde está. Não há. É uma mentira atrás da outra. Falem a verdade para a sociedade brasileira. Digam assim, olha, nós vamos fazer a reforma porque nós queremos privatizar a Previdência. Ponto. É verdade. Aí nós vamos debater em cima da verdade. mas mentir não dá que isso aqui é para salvar a economia. Qual é a proposta? Quer salvar a economia? Vamos fazer a reforma tributária. Nós topamos. Vamos fazer lucros e dividendos. Vamos fazer imposto sobre grande fortuna. Vamos fazer a reforma tributária de verdade. Parem de gerar chantagem sobre os governadores. Vamos fazer a pauta federativa. Eu acho também que tem que ajudar os estados, deputado Samuel. Mas vamos fazer a pauta federativa. tem elecandir. Tem um monte de coisa para fazer. Vamos fazer. Agora, botar os governadores já em frente dessa pauta não é verdade. Não podemos fazer isso. Dizer que vai salvar a universidade se fizer a reforma da Previdência. Se fizer a reforma da Previdência não tem nem impacto esse ano. Está cortando 30% das universidades brasileiras dizendo que vai salvar. Se fizer essa reforma não tem impacto esse ano. Então, olha, eu estou absolutamente chocada com o que eu vi aqui. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduzir o investimento. Gerem emprego. Aumentem o lucro das empresas. Botem o país para produzir que nós resolvemos o problema da economia brasileira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada Gendina. Obrigado pela fala. Obrigado pela fala.